Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Cada Caule, eu sou a Paisagista. No episódio de hoje, eu vou apresentar mais de 30 tipos de suculentas. E só para efeito de curiosidade, eu não vou aprofundar quais são os cuidados específicos de cada espécie. Só vou fazer uma lapidada sobre essas diferentes suculentas para que vocês ampliem aí o rol, caso conheça só uma ou duas, vai ver que esse universo é muito maior do que a gente imagina. Os jardins de suculentas também são conhecidos como jardins de rocha, de pedras ou de seixos. Então, direto e reto, sem rodeios, vem comigo, vem! Vamos começar o vídeo só falando a respeito das suculentas. Qual é a fisionomia geral, normalmente, delas? Essa fisionomia é, sim, inspirada nos ecossistemas desérticos e semiáridos. Ou seja, com pouca chuva, quando tem chuva só em um determinado período e depois longos períodos de estiagem. E elas adoram também alta luminosidade. Aqui no Brasil, nós temos uma diversidade climática muito grande. E isso não interfere. Elas podem, sim, ser cultivadas em qualquer região, desde que nas suas condições favoráveis para o desenvolvimento. O Brasil, assim, nessa parte desértica, são biomas mais encontrados nas regiões do Cerrado e da Caatinga. Mas, nada impede de cultivar no sul do Brasil ou em outras regiões. Quais são as condições edávicas? Ou seja, do solo. Que isso, sim, que é muito importante para elas. São solos drenáveis. Então, você não vai colocar aí numa terra argilosa. Você vai ter que fazer uma terra bem, com uma excelente drenagem, para que as suculentas tenham o seu habitat favorável, né? E esse solo drenado, ele é composto por um pouco, sim, de terra argilosa, mas também por areia e cascalho. Um pouco também de carvão vegetal. Sim, o carvão vegetal, gente, ele aumenta a capacidade absortiva de nutrientes sem comprometer a drenagem. Só que tem que saber dosar isso aí, tá bom? Esse composto, ele é muito utilizado, ele é muito bem-vindo em qualquer tipo de sol. Realmente, é bastante favorável para as plantas, tá? E, sim, um pouco de matéria orgânica também, né? Mas, saiba que essa argila, a areia com o cascalho faz muita diferença, tá? Para a boa drenagem do solo. Então, afinal de contas, o que são as suculentas? São todas as plantas, né? Alguns grupos botânicos que se caracterizam porque armazenam água na sua estrutura. E aí, eu não tô falando da família só das cactáceas. Tô falando de outras tantas também, né? Tem as crassuláceas, tem a euforbiácea, entre outras. E esse grupo de espécies, normalmente, são espécies que apresentam espinhos, normalmente, tá? Não são todas, não é uma condição geral. Mas, normalmente, sim, elas têm espinhos. E elas também podem ser herbáceas, eu já expliquei o que são as herbáceas, né? Que são aquelas com o caule bem flexível. Elas podem ser arbustivas ou, então, arbóreas. Exatamente. Vamos para alguns tipos, então? Vou apresentar os nomes, para que vocês saibam. E deixe, sim, no comentário, qual você quer aprofundar os cuidados especiais, que eu faço um vídeo especialmente dela, tá? Não contemplei todas, porque vocês já viram que são famílias grandes, né? Com várias espécies. Então, aqui são só mais de 30, para ventilar ideias e inspirações para você, tá bom? Bom, eu vou começar com a rosa do deserto, que ela é conhecida também como adenium obesos. Muito bonita a rosa do deserto, né? E essa belezura? Linda demais! Só que essa é aloe arborensis. Linda essa folhagem, essas flores, né? Que saem dela. Bem bonita. E ela é característica, assim, mais arbustiva, né? Olha a outra aloe. Essa é aloe chabaldi. Muito bonita. Aloe feroz. Esta, a gente tem muitos compostos naturais fitoterápicos aí, né? Com ela na sua composição. E a aloe trássica. A aloe trássica, ela é divina no paisagismo. Muito imponente. Muito bonita mesmo. A aloe vera. Tem muitas aqui em casa. Sempre uso. E a rosinha do sol, né? Que é a ptênia cartifolia. Uma gracinha. Essa tem muito Brasil no nome. Vamos lá. Brasiliopuntia brasiliensis. Bonita também. A buldine frutensis, ela já está aí mais quase que uma forração, né? Bem interessante a aplicação dela no paisagismo. E essas formas sinuosas, hein? Do monstros. É o sereus peruvianos monstrosos. Parece um monstro. Um monstrinho lindo. Com flores lindas também. E o sereus peruvianos tortuosos. Totalmente espiral, né? Bem interessante. Eu nunca vi. Nunca vi ele. A jade, né? Crassolata ovata. Muitos cultivam como bonsai. Jade é linda. E esse cheio de espinho? Esse porquinho espinho aí. Então vamos, olha o nome dele. Cilindropuntia. Quase não tem puntia, né? Tunicata. Vai se pinicai. Pinicata. Não é tunicata, né? Mas é o cilandropuntia tunicata. Bastante espinho. Estes, assim, tem que escolher a dedo, o local dele, né? De volta. Lembrando sempre, o paisagismo é acolhedor. Essa também. Muitos cultivam ela, né? Essa suculenta. A estivéria, a secunda. Bem linda na época da sua floração também. E aquele que é o bolinha, né? O cacto bolinha. Bonito para alguns tipos de paisagismo, né? Desérticos, né? Equinocactus grussoni é o nome dele. Já vi uma vez, não sei, a descendência, um vídeo, uma vez, no TikTok, uma pessoa que abria ele, cozinhava, fazia uns preparos. Não pesquisei a fundo ele ainda para ver se é uma punk. Mas já vi vídeo de pessoas fazendo preparos com ele. Esse cacto, muito conhecido também, apreciado, principalmente no paisagismo de interiores, né? É o Forbia Indiens. Lindo esse cacto, né? De volta, não judie. Não coloquem o cacto no cantinho do breu dentro de um escritório sem sol, né? Sem luminosidade. Cacto gosta de sol. Então, adianta comprar uma planta cara e fingir que é um enfeite no canto de uma sala, né? De um escritório, porque está só maltratando a planta. Se quer decorar esse cantinho do breu, eu sugiro, compre uma artificial. Esse lembrou monstros, né? Aquele monstrinho lá no começo que eu mostrei, mas é a Euphorbia Láctea. Bastante exótica, muito exótica. É apreciada por poucos. E a Curô de Cristo, gente? Cheia de espinhos, né? Mas é uma suculeta também. É a Euphorbia Mili. Ali, a aplicação dela no paisagismo está super correta, né? Tem uma cerca de proteção e ele delineou ela, só que do lado de dentro. Ou seja, quem está passando não se machuca. E ele garante um pouco mais de segurança. Essa que é bastante ramificada, né? Mais fina. É Euphorbia Sipolisi. Você sabia que a Avelose é suculenta? Sabia, né? Pois é, a Euphorbia Chirucali. É o Avelose. Pode ser cultivada em vasos, na forma suspensa. Para o paisagismo de interiores, ele é muito bem-vindo, sim. Esse também é bem conhecido, né? Euphorbia Trigô, né? Bem, queridinho. O que é essa jardineira, hein? Que coisa mais linda. Muitas pessoas não cultivam em jardineira porque as pessoas, algumas, que passam na rua, roubam. Então, são poucas que têm esse privilégio, né? De colocar dessa forma numa jardineira linda. É a Graptopetallum paraguaiense. E quem gosta de pitaia? Pois é, uma suculenta. É a Ilocereus undatus. Lembra das arbóreas que eu falei? Pois é, então. É a Jatrofa pandurifolia. Muito bonita, hein? Essa árvore. As calanchóis coloridinhas que a gente encontra nos mercados, né? Sempre tem aquele presentinho, aquelas cestas bonitinhas com calanchói. Pois é, são suculentas. Essa é a Blossfeldiana. Essa suculenta eu nunca vi também, mas me chamou bastante a atenção. Ela é bem bonita, bem interessante mesmo. É um calanchói. Delaguenses. Olha as flores. Barbaridade, que linda, hein? Calanchói fechenkoi. E esse calanchói? Gastonias bonieri. Interessante, né? Grandão. Amei. Bem interessante, bem bonita. É a calanchói prolifera. Que tal um tapetão rosa? Também serve de forrações, né? A margaridinha. Lamprantus produtos. Bonita essa florzinha, né? O ponte. É o do famoso cactos dos desenhos animados, né? Um espetáculo para o paisagismo. Sem tirar nem pôr. Gente, que espetáculo é este? Divino. Divino. Paquipódio no lamereiro. Maravilhoso. Eu tinha visto ele só em tamanhos médios e pequenos. Quando eu vi o tamanho dele e grande, mudou meu ponto de vista. Muito interessante. Vou fazer um vídeo só sobre ele, no paisagismo. Vou buscar bibliografias, paisagistas de renome, quem já utilizou, quem não. Vou fazer um vídeo só sobre ele. Paquipódio no lamereiro. E aí, você conhece a portula cariata, sim, né? Linda, belíssima. Também pode ser feito bonsais com ela. Essa suculenta também é bem conhecida, né? É a Sedum praiautum. E essa, que serve de forração também. Também é um Sedum. É a Sedum mexicano. Sabe que quando coloca como forração muito próximo de calçadas, se você tem uma casa, cuida pra que essa calçada não seja aquela que precisa ser frequentemente lavada. Porque já passei algumas características gerais das suculentas, que é pouca água, né? Então, você vai ficar semanalmente lavando uma calçada e aí pode não ser benéfico pra ela. Então, escolha bem o local, tá? E vamos terminando, né? Com o Sedum Pachyllum, que é esse dedinho fofo, gente. Lindo, né? Muito interessante as suculentas. Gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sim, deixe o seu like, se inscreva, mas principalmente comente. Comente qual delas você tem ou qual você tem curiosidade de aprofundar os cuidados. Tá bom? Faço um vídeo especialmente pra você. Beijo no coração. Tchau! 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 Tchau!